Sabe o tão conhecido elevador do Bom Jesus, está a celebrar 142 anos de história. E nós viemos até aqui conhecer o Sr. Sebastião, que está nesta casa há 47 anos. Olá, boa tarde, minha sorte. Tudo bem? Vamos conversar aqui um bocadinho sobre a história deste tão conhecido elevador. Vamos lá, elevador do Bom Jesus. Muito bem. Trabalha aqui há 50 anos. 40 anos. E há 47 aqui no elevador. 47 elevador. E há 50 na confraria, não é assim? É, 50 na confraria. Trabalhar na confraria, andar com os elevadores, ter as pessoas, ter a bilhete. E gosta? Então não gosto, não. Foi o meu primeiro emprego. Vim para aqui, não é, para os jardins. E depois dos jardins, fui para onde é no lago e depois vim para aqui. Mas escolheu vir para aqui para os elevadores? Não, mas depois é conforme saem pessoas, como era o mais antigo na casa. Foi para aqui. Tinha para preferência de vir para o elevador. Então, quanto turístico para... É o único no mundo que trabalha em água. Muito bem. E trabalha... É tudo a água isto? É movido a água? É, isto é hidrólico. É com um peso. Isto... O peso 1 é... Isto tem um código para nós, das pessoas. O... Agora, o colega está lá embaixo. Portanto, se encher o elevador, tem um código para nós, dá-me de completo, que é a campanha elétrica. E eu tenho que lhe dar o sinal para baixo, como ela deu, de baixo para cima. Se ele me dá um sinal de completo, eu não lhe dou, ele repete-me outra vez. Ah, ok. Porque ele pode ter 30 pessoas lá embaixo, se eu cá em cima não lhe dei ninguém. Muito bem. Portanto, como ele tem 30 lá embaixo, eu sou obrigado a encher 3.500 litros de água. Ah, ok. Então, depende da quantidade de pessoas que tem. Precisamente. Que é para ele trazer aquelas 30. Conseguir trazer. Porque se não acontece o quê? Ele vem para cima, eu vou para baixo, chego ao ponto e paro. Então, agora, o Sr. Sebastião chegou aqui acima e o que é que tem que fazer ali? Agora, vou travar aqui. Sim. Travar o elevador, hein? Hum. E daqui a um quarto de hora, vou meter aí água. Portanto, isto tem que dar aqui. É aqui um trabalho minucioso, complicado, não é assim tão fácil como pode fazer. Não, é complicado, para quem sabe. Para quem sabe, mas qualquer pessoa, eu não conseguia conduzir aqui o elevador. Não, é que é que muita gente diz isto é fácil, não é fácil não. E continuar a querer fazer disto, Vida? Claro, e gosto disto. Já está travado? Já está travado e vai já atrás. E já podemos sair? Já, já. Vamos lá, então. Agora, veis, mas eu peço, porque a minha casa tem pintos a pé.